Muita gente, muitos candidatos acordaram hoje com ressaca eleitoral, enquanto outros estão comemorando os resultados da votação. Então hoje a gente vai começar fazendo um balanço geral das eleições 2018. E o Alexandre Pereira já está com a gente aqui para a gente começar já trazendo os resultados para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Alexandre, tivemos três deputados eleitos, um reeleito e mais dois aqui para a nossa Assembleia. É verdade, nós mantivemos a nossa representatividade na Assembleia Legislativa. Primeiro, bom dia Joelson, bom dia a todos. E nós tivemos uma troca ali, que foi a reeleição do Ismael dos Santos, a saída do Jean Cuma, mesmo que os seus 28 mil votos não conseguiam a sua reeleição. E a deputada estadual Ana Paula Lima, que tentou o cargo de deputada federal, também não se elegeu. Entrando Ivan Nats, o Ricardo Alba, que é o vereador que uma votação expressiva... Que ficou mais votado, mais bem votado. É isso aí. E com a reeleição do Ismael. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão de todos os deputados que foram eleitos, portanto, para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ricardo Alba, que foi o mais bem votado do PSL, aqui de Blumenau. A Luciane Carminati, que foi reeleita. O Júlio Garcia, que já foi deputado estadual, agora está voltando. O Ismael, aqui de Blumenau, que conseguiu a reeleição. A ex-prefeita de Bombinhas, Paulinha, ela é de Florianópolis, mas foi prefeita ali de Bombinhas. Também foi eleita. Cobalquine, reeleito. Felipe Estevam, eleito. Sérgio Mota, eleito. Temos ainda, na sequência, o Coronel Mocellin, ali de Itajaí, que foi eleito. Fernando Kreling. De Nadal foi reeleito. Marlene Fengler, também eleita. O Vonei Weber. Doutor Vicente Caropreso, que foi deputado federal, já agora vai para a Assembleia Legislativa. Kennedy Nunes, manteve, está lá o Zé Milton também. Quem mais ainda continua na Assembleia? Gerri do Aldo, assumiu, né? Ele que ficou com a herança do deputado Aldo Schneider, conseguiu a sua eleição. Neudi Sareta foi reeleito. Jair Mioto. Laércio Schuster, de Timbó, um nome importante aqui para a nossa região. Ele que é de Rio dos Cedros, já foi prefeito de Timbó. Milton Obos, de Rio do Sul. Vampiro, lá o Luiz Fernando. Marcos Vieira. Padre Pedro, também reeleito. Além disso, ainda temos como representantes na Assembleia Legislativa, Sargento Lima, Ana Caroline Campagnolo, Moacir Sopelsa, Ada Farado de Luca, reeleita também, Nazareno Martins, Titom, reeleito, Bruno Souza, Gessé Lopes, PSL também, o PSL fez vários candidatos. João Amin, conseguindo a reeleição, Altair Silva, Márcios Machado, Berlanda, Rodrigo Minoto, Maurício Scudilar, que também reeleito, Fabiano Daluz e Ivan Natsky. Depois de 20 anos, depois de algumas tentativas e algumas eleições, consegue se reeleger, portanto, aliás, se eleger para a Assembleia Legislativa. Nessa leitura aí, o que a gente comentava, né, Alexandre, nós conseguimos pelo menos manter o número de representação com três deputados estaduais aqui por Blumenau. Tem algumas análises que dá para fazer na composição da Assembleia Legislativa. O Ivan Natsky, depois de várias tentativas, com uma votação pequena, ele entra... 14 mil e poucos votos. É, com 14 mil e poucos. A gente vê, dos 40 deputados estaduais, apenas 17 foram reeleitos, o que causa justamente esse sentimento de renovação, de transformação. E a onda Bolsonaro, que a gente viu no país inteiro, que a gente vai comentar em seguida, que a gente mostrou aqui uma bancada expressiva do PSL que vai compor a Assembleia Legislativa a partir do mês de janeiro. E um adendo ainda, além dos três que nós falamos aqui, nós temos aqui o ex-prefeito de Timbó, Laércio Schuster, que é aqui de Timbó, num contexto, é um representante aqui do Vale do Itajaí também. E aí, importante é o registro da renovação da Assembleia Legislativa, né? Nós temos 22 eleitos, 22 eleitos agora pela primeira vez. Ou seja, uma renovação de 55%, é significativo isso. E a surpresa, logicamente, do trabalho do deputado Jean Kuma, que não conseguiu a sua reeleição também para um novo mandato. Pois é, né? Hoje o deputado Jean Kuma, que estava esperançoso, fez um trabalho grande, forte também, né? Aqui em toda a região, em todo o Estado, mas infelizmente não conseguiu se reeleger. Bom, mostramos os deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. Agora, vamos ver os deputados da Câmara Federal, os deputados federais, portanto. Olha só, Hélio Costa foi o mais votado de Santa Catarina, com quase 180 mil votos. Daniel Freitas... Eu vou fazer só um parêntese aqui, perdão. Além de ter a força da imagem, como apresentador de televisão, do Cidade Alerta, da RIC Record, o Hélio Costa também tinha um apoio, também muito forte, da Igreja. Então, ele fez uma arrancada com uma votação expressiva também dentro do partido. Verdade, né? Depois, na sequência, o Daniel Freitas, o professor Pedro Kzai, Caroline Detone, Giovanni Adissá, Carlos Chiodini, Fábio Schiochetti, a Ângela Min, que consegue também, mais uma vez, a Câmara Federal. Nós temos depois, na sequência, vamos aqui, a Carmen Zanotto, do PPS, Celso Maldaner, Peninha, Darcy de Matos, Ricardo Guidi, Coronel Armando, Rodrigo Coelho e Gilson Marques, do Novo. O Novo que consegue fazer um deputado federal, portanto, com uma votação menor do que muita gente, mas aí, naquele cálculo, naquele coeficiente, enfim, na soma dos votos, na soma das sobras, ele conseguiu uma vaga, Gilson Marques, que é aqui de Pomerode. A gente tem que comentar aqui que, para deputado federal, nós tínhamos dois representantes, né? E agora, infelizmente, Blumenau não elege nenhum deputado federal. É, nós tínhamos, e temos até então, o deputado federal João Paulo Kleinbeck, que concorre, está no segundo turno, está no páreo como candidato a vice-governador de Gelson Merício, e o deputado federal Décio Lima, que perdeu a eleição. Tentou colocar a esposa, Ana Paula Lima, como candidata a deputada federal e não teve sucesso, ficou na suplência. Então, é uma perda significativa, porque Blumenau fica sem nenhum representante na Câmara Federal a partir do ano que vem. Pois é. Tem o Gilson Marques, que é aqui de Pomerode, se formos contar regionalmente do Vale do Itajaí, que é uma novidade, é uma surpresa do Partido Novo, fez um trabalho quieto, vamos dizer assim, e acabou, surpreendentemente, conseguindo a sua eleição também. A sua eleição. Bom, agora vamos ver, vamos dar uma olhada como é que foi a votação para presidente aqui em Blumenau. Olha só, nós tivemos uma votação significativa, para Jair Bolsonaro aqui em Blumenau, com quase 72% dos votos válidos, né? 141.292. E o segundo colocado fez 8,56%. Agora, chamou a atenção aqui em Blumenau, o que talvez explique a eleição, por exemplo, ali do Gilson Marques, essa votação expressiva de João Amoedo, que ficou na terceira colocação, com 6,58%, 12.990 votos. Talvez isso explique justamente essa alavancada de Gilson Marques. E chama atenção também a participação do Fernando Haddad e do PT em Blumenau, o PT que nas últimas eleições não teve uma votação expressiva aqui na cidade, tanto é que vinha na onda do Aécio e tinha a expectativa de um Geraldo Alckmin, que em Blumenau fez apenas 6 mil votos. Agora, vamos ver o resultado do primeiro turno para governador. Resultados aqui em Blumenau. Olha só como é que nós tivemos, né? O comandante Carlos Moisés, do PSL, veio na onda do 17, na onda do Bolsonaro, consegue chegar ao segundo turno com 38,94%. Foi o mais votado aqui em Blumenau. E Gilson Marízio em segundo lugar, com 25,92%. Mauro Mariani, que tinha como candidato o Napoleão Bernardes, a vice, chegou na terceira colocação. Nesse quadro aqui, a gente tem o comandante Moisés, que é da reserva do Corpo de Bombeiros, enfim, se filiou há pouco tempo, inclusive foi ser tesoureiro do partido para ajudar o Lucas Esmeraldino. Ele falou, não, você vai ser candidato ao governo do Estado e, surpreendentemente, aparece na primeira colocação. Pelo PSL, Bolsonaro e comandante Moisés em Blumenau, há de se destacar aqui a votação expressiva do Rui Godinho, policial civil aqui de Blumenau, como candidato a deputado federal, só em Blumenau ele fez 32 mil votos. Votação expressiva. 56 mil votos, é o primeiro suplente dentro do PSL. E, numa análise aqui, nós temos aqui dois ex-prefeitos de Blumenau, fora do páreo, que é o Décio Lima e Napoleão Bernardes, que era vice do Mauro Mariani, e chama a atenção da popularidade de João Paulo Kleinubink, que consegue, num trabalho junto com o Gelsso Meridio, fazer 10 mil votos a mais, 11 mil votos a mais, dentro da cidade de Blumenau. Então, de três ex-prefeitos que nós temos aqui da cidade, nós temos agora João Paulo na briga para mantermos a nossa representatividade ou não no governo do Estado. É, numa medição de forças, né, entre os candidatos aqui de Blumenau, o João Paulo Kleinubink, Napoleão Bernardes e Décio Lima, vitorioso, portanto, sai neste primeiro turno, né, já saindo, derrotando os outros dois, João Paulo Kleinubink. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, com o deputado João Paulo Kleinubink, para ver como é que fica agora, né, qual é a estratégia para o segundo turno destas eleições. Muito bem. A expectativa, para onde vão os votos agora de Mauro Mariani, para onde vão os votos agora de Décio Lima, vão apoiar o comandante Moisés, ou vão apoiar, aliás, o Gelsso Meridio. Aqui foi uma medição de força, como você falou, para a gente ter um... A gente estava nessa expectativa de quem seria melhor aqui, mas quando as urnas de Blumenau foram abertas, o comandante Moisés passou atropelando e foi algo impressionante. Verdade. Obrigado, Alexandre. Valeu, João.